Bom dia meus alunos do quarto e quinto ano. Bom dia meus alunos do professor André com vocês mais uma vez aqui com o programa Escola em Minha Casa Projetos de Vidas. Sintoniza aí, vamos lá pegar o caderno, o lápis, a caneta e a borracha. Vamos anotar as principais palavras-chave porque o programa Escola em Minha Casa Projetos de Vidas está on. E nós vamos começar agora com a aula de Geografia para o quarto e quinto ano, onde nós vamos trabalhar mistura de povos, diversidade, de culturas, hábitos e tradições. Nossa língua portuguesa e os nossos dialetos também. Cada região no Brasil tem seus dialetos. Por exemplo, a região Nordeste tem os dialetos dela. Então, é conhecida, né? Todo mundo conhece o poço sobre dialetos da região Nordeste. Assim também como o Sul, o Norte, tá certo? No quinto ano de Parageografia, nós vamos trabalhar do balão ao avião. Quem já ouviu falar aí, Santos Dumont? Pois é, a evolução do avião, né? A evolução também do automóvel. Nós vamos falar um pouco lá da manivela passando pela chave ao botão de estar, tá certo? Para ligar ele. E da manivela também para, a partir daí, crescer e o automóvel se modernizou. E hoje temos praticamente aí algumas naves como carro. Na disciplina de História, vamos trabalhar, no quarto ano, os holandeses e a produção de açúcar no Brasil. Maurício de Nassau, né? É a expulsão dos holandeses do Brasil e a decadência da produção da cana de açúcar no Brasil devido à expulsão dos holandeses. No quinto ano, o dia a dia das crianças na antiguidade, né? A educação em lazer na Mesopotâmia e no Egito Antigo. E também, meninos e meninos na cidade-estado de Esparta e Atena. Então, fique atento aí porque o nosso programa, Escolha em Minha Casa, Projeto de Vida, está on. Pois é, vamos começar aqui com o quarto ano. Falar ainda sobre a diversidade cultural brasileira que nós estamos falando um pouco sobre essa diversidade, esse país, né? O Brasil que é um país cheio de diversidade devido o quê? Às diversas pessoas que vieram para cá, os diversos povos. Como quem, professor? Os indígenas. Os indígenas, a partir dos indígenas, nós criamos diversos hábitos que nós vamos trabalhar. Por exemplo, até sobre banho. Banho, sim. Você sabia que os portugueses, quando chegaram no Brasil, eles tomavam banho mais ou menos em média, segundo o nosso livro, Buriti, né? Buriti do quarto ano. Até duas ou três vezes banho por ano. Professor André, eu banho três, quatro, cinco vezes por dia. Pois é, no calor de Rosário, no calor de São Luís, no calor do Maranhão. Eu banho, às vezes, até mais seis vezes por dia, né? Pois é. Eles tomavam banho duas vezes, três vezes por ano. E o que eles faziam, professor, para ficar limpo? Eles faziam o famoso aceio, limpavam os pés, as mãos, tá certo? A cabeça. Pois é, a partir daí, com a cultura, com o contato dele com os indígenas, nosso clima que é tropical, o brasileiro hoje tem esse hábito de tomar banho todo dia. Mas todo mundo, no mundo inteiro, toma banho todo dia? Não. Na Europa tem pessoas, como na França, que eles passam duas semanas a tomar banho. Mas isso é cultural e também devido ao clima também. Já no Brasil, não. Brasil e aqui no Maranhão, aqui em Rosário, nós tomamos banho no mínimo aí três vezes por dia. E o banho é bom que refresca, né? Nós também temos a nossa cultura, a diversidade cultural trazida pelos africanos, né? Pois é, os africanos trouxeram muitas coisas para a gente. Inclusive, criada aqui no Brasil, a nossa famosa feijoada. Que antigamente, né? Hoje em dia, a feijoada é um prato muito caro para os brasileiros. E é um prato típico brasileiro também. E também dos imigrantes, como nós temos aqui nessas imagens, os europeus. Por isso que essa imagem, durante toda essa unidade, ó, durante toda essa unidade, essa imagem vai ficar aqui. Por quê? Porque nós vamos estar trabalhando na diversidade cultural brasileira. Que ela veio dos índios, dos indígenas, dos europeus e dos africanos, tá certo? O Brasil é um país miscigenado. É um país que acolhe todo mundo. Então, gente, continuando aí anotando as principais palavras-chave, vamos dar continuidade nessa aula e falar sobre onde encontra a diversidade de culturas. Professor, onde tem essa diversidade de culturas no Brasil? Em várias áreas. Por exemplo, nas nossas tradições, nas nossas festas. Quem já ouviu falar na festa junina, né? Foi trazida pelos europeus para o Brasil, né? Aquela música onde eu sonhei, que estava aí em Moscou, né? Pois é, o São João, a festa de São João. Temos também as músicas, o samba, o ritmo do samba, trazido também pelos africanos para o Brasil. A feijoada que eu falei ainda há pouco. Professor, mas por que feijoada? Que foi esse prato típico brasileiro? Foi porque os africanos, os escravos, eles ganhavam dos donos da casa grande resto de comida, pé de porco, orelhas, vísceras, focinho. E a partir dali, com o feijão, eles faziam aquela mistura, né? Com a gordura também que eles recebiam, pedacinho de carne que sobrava, vinha na gordura, e misturavam com o feijão. Então, a partir dali, eles misturavam aquilo aí para dar o gosto, dar a sustância, como nós falamos aqui em Rosado, né? Dar força para o cabra e para a mulher. Então, pois é, a partir daí, foi surgindo o nosso prato típico, que é a feijoada. Do resto, que era dado do senhor, da casa grande, para a cisala, que era a casa onde os africanos moravam. E a partir daí, surgiu o quê? Nossa famosa feijoada, também que é nossa diversidade de cultura, onde nós encontramos também essa diversidade de cultura no nosso prato típico, que é a feijoada. Outro também é dormir na rede. Olha esse menino aqui. Rapaz, quem queria estar agora nessa rede desse jeito? Será que ele está assim um pouco com aquela famosa preguiça? Pois é, ele está descansando. Esse é um hábito trazido pelos indígenas que nós ficamos aqui e temos até hoje. Inclusive, eu, eu tenho, não deixo. Eu tenho uma rede no quarto, tenho uma rede na minha varanda. Então, todo mundo, aqui eu acho que em Rosado, quase todo mundo, tem uma rede na sua casa. Alguns lugares chamam da famosa baladeira, né? De vai e vem, vai e vem, né? Pois é, é a nossa famosa rede. Aqui nós encontramos também a diversidade cultural deixada pelos europeus, pelos africanos e pelos indígenas, tá certo? Quando eu falo em europeu, associei também com os imigrantes, tá certo, gente? Vamos falar um pouco mais também agora sobre a nossa língua, né? Como ela foi herdada, professor. Nós falamos o português, certo? Quando chegaram aqui, falavam tupi-guaranica dos índios, né? Hoje nós falamos a língua portuguesa devido ao quê? Que nós fomos colonizados por Portugal. Então, Portugal era a nossa, isso, metrópole. E o Brasil, onde se torna independente? O reino Brasil, né? Como é que o Brasil era conhecido? Isso, nós éramos a colônia de Portugal. Eu dei na aula passada, exemplo, por exemplo, da Guiana Francesa, que é um território ultramarino da França, aqui na América do Sul e faz fronteira com o Brasil. Por quê? Porque ela é uma colônia da França. A França é o país metrópole e hoje a Guiana Francesa ainda é uma colônia francesa. Mas ela é como se fosse um estado da França, só que fora da Europa, aqui na América do Sul. Por isso que é um território ultramarino francês aqui na América do Sul. Porque ela é outra, depois do mar. Vamos entender um pouco, depois, né? Atravessa ali o oceano. Por isso que é um território ultramarino francês no Brasil, ou na América do Sul. O Brasil, quando nós saímos na cidade de Oiapoque, atravessamos aquela ponte internacional e vamos para o lado, lá da Guiana, nós estamos automaticamente na Europa e também na União Europeia. Por isso que nós precisamos do passaporte para entrar lá. E lá a moeda é o euro devido, porque lá é o território francês. Tá certo? E o Brasil, nós herdamos a língua portuguesa, porque nós somos colonizados por Portugal. Então nós temos diversos dialetos. Por exemplo, no Pará, galinha, Maranhão, galinha. No Pará, como é que chama galinha? Galinha, né? Tem todo o dialeto dele, né? Já no Ceará, no interior do Piauí, no sertão, no sertão nordestino. Eles falam tia, pia, dia, madrugada, entendeu? Então, todo o território brasileiro, apesar de ter uma língua, nós falamos português, mas nós temos dialetos diferentes. Então nós também temos palavras também deixadas pelos africanos e palavras deixadas também por os indígenas. Eu coloquei aqui no quadro já para vocês. Por exemplo, de origem africana, angu. Gente, o angu bem feito é massa, né? Ei, saudade do angu da mamãe. Pois é, o quiabo, maribundo, cuidado. Quando olhar o maribundo, cuidado, porque quando ele ferrou, incha, tem gente que tem alergia, né? São tudo palavras de o quê? De origem o quê? Origem, origem africana. E de origem indígena? Quais seriam as palavras? Nós temos, por exemplo, jacaré, né? Que é o jacaré, abacaxi e a mandioca. E daí também vem a macaxeira. A mandioca serve para fazer a farinha. Pois é, nós temos a língua portuguesa, né? Trazida por Portugal, né? Mas nós também temos dialetos de origem africana e temos dialetos de origem também indígena. Por exemplo, cabuquinho, né? Che, isso aí é de origem mais ali no sul, devido à situação dos imigrantes, né? Guri, né? Guri já é uma palavra portuñol, que é a junção de português com espanhol, que isso é um assunto que nós vamos trabalhar um pouco mais para frente. Pois é, quarto ano, fica aqui a nossa aula, né? De geografia, trabalhando o pulso sobre a nossa língua de diversidade. Vamos falar agora a partir para o quinto ano. Pois é, quinto ano. E hoje nós vamos falar de onde? Do balão avião. O sonho se realiza, né? De voar. Quem já voou, já andou de avião? Ih, legal, né? Eu fui andar de avião, acho que eu tinha 20, 25 anos aí. É muito bacana aquela sensação dele dar aquele soco e a gente vai e sobe e chega rápido em um local, né? Digamos em Fortaleza, 18 horas de avião, menos de uma hora. É muito bom, né? Mas como é que isso começou, professor? Como é que foi isso? O homem sempre teve a vontade de voar. Ele viu o pássaro, cara, como será ver o mundo lá de cima, né? Pois é. E a partir daí foi surgindo o quê, professor? Foi surgindo os balões a partir da... Onde eles flutuavam? A partir do ar quente, né? Tinha os balões, as pessoas começaram a voar lá, andar. Só que não tinha muito direcionamento. Ah, eu quero, digamos, eu estou em Rosário, eu quero ir para Presidente Juscelino. Ah, eu vou para cá. Só que o problema é o direcionamento devido ao vento, né? Então, por exemplo, nós temos aqui essa imagem do avião, do balão de Santos Dumont. Só que depois foi inventado o dirigível. O dirigível é um balão maior, ele era pontudo. Então, ele tinha ali as pessoas, poderiam voar mais pessoas, andar naquele dirigível. Então, já tinha esse transporte, né? Só que também era que era com ar quente, ele funcionava com ar quente. Então, as pessoas começavam. Então, já tinha uma direção melhor, sim. Pois é, gente. Então, alguém, eles queriam voar. Então, eles queriam uma maneira de voar sem ser o dirigível, o balão. Então, nos Estados Unidos, os irmãos Wright, né? Eles inventaram ali um avião onde eles voaram, assim, o tempo. Só que como se fosse um shilling grande, que eles puxaram e empurraram ali. Planou, devido, né? A força que levou o shilling e jogou ele para o ar. Só que aí, adivinha quem foi o ousado que fez o avião, que inventou? Vocês não sabem? Qual país? Pois é, a gente foi no Brasil. Brasil, professor. Sim, o Brasil. Santos Dumont, né? Em São Luís, tem uma avenida com esse nome em homenagem a ele. Ele, o 14 Bis, lá em Paris, em 1906, ele foi o que inventou do avião. Tanto é que ele foi, ele voou alguns metros de altitude, alguns quilômetros, né? Não muito alto, 60 metros no máximo, né? De altura. E, realmente, ele voou. O avião dele, planou o 14 Bis, voou mesmo sem ter, por exemplo, sem precisar de um shilling que jogasse ele. Voou sozinho devido às engrenagens. Então, a partir daí, mudou o avião. Olha como era o 14 Bis e como são os aviões hoje modernos. Existem aviões que chegam a mais de mil quilômetros por hora. Por exemplo, você sai daqui de São Luís, vai a São Paulo em três horas, né? Que são milhares de quilômetros de distância da uma cidade da outra. Pois é, o avião foi inventado por um brasileiro. Já o automóvel, né? A evolução do automóvel, ele começou ali com três rodas, lá pelo século XIX, né? Depois, ele foi mudando, botou a quatro rodas, já carregava mais pessoas. No início, ele carregava duas. Depois, aumentou para quatro, depois três. E hoje, nós temos diversos automóveis grandes, que parecem uma máquina, um avião bonito. Automóveis que chegam a milhões de reais, né? Professor, e como é que eu ligava, se ligava antigamente, ligar o automóvel? Como é que era? Como é que acontecia? No início, era na manivela. Você já ouviu falar naquela situação. Poxa, aqui a internet hoje está na manivela, fazendo assim? Pois é, para ligar o carro antigamente, eu tinha que fazer isso, na manivela. Igual essa primeira imagem aqui. Depois, veio o quê? A chave do carro, né? Tem a chave, tá certo? Aí, depois, veio aonde? O botão de partida, aí você só aperta e ele liga. Exatamente, é assim que o carro também evoluiu. A evoluir não foi só o carro, não, mas também a maneira de ligar ali o carro. Pois é, quarto e quinto ano, a nossa disciplina de geografia termina aqui. Para o quarto ano, atividade em família, discutir um pouco sobre o que a gente trabalhou hoje. Para o quinto ano, atividade na páginas 108, 110 e 111. Então, Deus abençoe. No próximo bloco, vamos trabalhar com a disciplina de história para o quarto e quinto ano. Vamos lá, quarto e quinto ano. Nesse bloco aqui, vamos trabalhar a disciplina de história. O bloco anterior foi geografia. Nós vamos continuar hoje aqui falando sobre a formação do Brasil. Começando com o quarto ano, né? O Brasil, essa aula de história está ligada ali com geografia. A interdisciplinaridade é uma melhor forma de aprender, de estudar. E a gente aprende melhor, tá certo? Vamos falar um pouco sobre os holandeses e a produção de açúcar. Os holandeses, quando eles chegaram no Brasil, assim como os franceses e os europeus, queriam conquistar mais territórios para a produção. Por produção de açúcar. Por quê? Porque o açúcar era caro. E era só rico que comprava, só vendia-se em boutiques de luxo. Pois é, eles chegaram no Brasil, principalmente no Nordeste, né? E eles começaram a produção de açúcar, começaram a exportar. Porque Portugal fazia isso e os portugueses refinavam. Não, mas eu quero também produzir. E eles chegaram no Nordeste brasileiro, ali na região de Pernambuco. E ali eles se fundaram, se instalaram e começaram a produção de açúcar. Tá certo? E veio o Maurício de Nassau, que foi um governador muito importante, né? Para o Nordeste, para a Holanda. Onde começou essa produção de açúcar. Então, ele construiu, começou, fez várias obras na cidade do Recife, ali em Olinda também, né? Que deveria ser a capital da Holanda aqui no Nordeste, hoje hoje no Brasil, né? E começou a pavimentar ruas, a abrir logradores e construiu a primeira ponte brasileira, que foi ali em Pernambuco também. Então, ele começou a dar empréstimo para o senhor de engenhos, para que assim como continuasse a expandir os seus negócios, tá certo? Continuasse a expandir os negócios. Só que, com o tempo, Maurício de Nassau começou a ter um desgaste com o governo holandês na Europa. Então, devido a essa situação, com o tempo, ele pediu demissão, né? Daqui, do governo dele aqui no Brasil e foi embora. Foi embora devido a esse desgaste aqui, né? E o Brasil ficou aqui, né? E veio outras pessoas governar o Brasil devido a essa situação. Mas, enquanto ele esteve no Brasil, o Brasil, a região Nordeste, melhorou ali, principalmente em Pernambuco, né? Devido a abertura da... ele urbanizou realmente Recife. Melhorou ali, construiu várias casas, vários prédios, teatros, tá certo? Pontes, que inclusive eu já falei que foi a primeira ponte do Brasil. Já com o governo holandês mudou o tom, né? E o Maurício de Nassau, ele foi embora, o que acontece? Eles começaram, o quê? A cobrar esses empréstimos que Maurício de Nassau deu para os senhores de engenhos. E eles começaram a cobrar de uma forma e os senhores de engenhos começaram a se desgastar e começaram a protestar. Mas como? Tem um absurdo, me deu 10 reais, porque agora sim. Então, começou a ter aquela... aquela... aquele... aquele desgaste da população contra o governo holandês. A partir daí, a partir daí, o governo holandês, ele foi expulso do Brasil. Portugal tomou conta, realmente, aqui mais uma vez, da região nordeste ali e da região de Pernambuco. E professor, mas a Holanda desistiu da produção de açúcar? Não. Eles foram para as Antilhas. E o que acontece? Como eles foram para as Antilhas, ali na América Central, né? No Caribe. E lá, é mais próximo da Europa. E a Holanda tinha o quê? Porque tinha a técnica do refinamento. Então, o que acontece? A produção do açúcar do Brasil começou a entrar em declínio. Por quê? Porque as Antilhas eram mais perto da Europa, então, chegavam mais rápido na Europa. E eles também refinavam. Então, a produção do açúcar do Brasil começou a entrar em declínio devido à expulsão dos holandeses do Brasil, onde eles se instalaram nas Antilhas, onde eles levaram as mudas da cana-de-açúcar e as técnicas de como plantar também a cana-de-açúcar para a produção de açúcar no Brasil. Pois é, quarto ano. Essa foi nossa aula de história hoje, falando um pouco sobre os holandeses no Brasil e a produção de açúcar. E para o quinto ano, vamos trabalhar ainda hoje e continuar falando sobre a Antiguidade. Mas hoje, como eu falei no início, né? Vou falar um pouco sobre a educação e lazer na Mesopotâmia e no Egito. Como que era, professor, essa educação e lazer na Mesopotâmia e no Egito? Como é que era? Pois é. A educação e lazer na Mesopotâmia e no Egito, o homem, né? Ele tinha acesso, né? Os meninos na Mesopotâmia, eles tinham acesso realmente à educação. Já as meninas, não. As meninas não tinham todos esses direitos, né? Hoje, todo mundo estuda igual, né? Mas, antigamente, não tinha. Os homens, eles iam para onde, professor? As meninas, os meninos, e as meninas iam para onde? Os meninos iam para a escola e as meninas iam aprender técnicas de casa, de como cuidar realmente da casa. E no Egito, os meninos, eles ingressavam cedo realmente aonde, professor? No mundo, né? Do trabalho e também eles estudavam para receber, daria ali a herança dos seus pais. Por exemplo, ah, se o pai era um sacerdote, o filho também poderia ter sido, tá certo? Já as meninas, não. As meninas continuavam também em casa. Não tinham todo esse acesso. Elas poderiam até estudar, mas não tinham todo o acesso que o menino tem. Tinha no Egito. Que os meninos tinham no Egito. Mas, lembrando que as meninas, as mulheres no Egito, elas poderiam ser o que elas quiseram. Elas poderiam ser até rainha, né? Falar em Cleópatra aí. Mas, os meninos tinham mais direitos, sim, do que as meninas, tá certo? Isso na Mesopotâmia e também no Egito Antigo. Professor, mas nessa aula nós estamos trabalhando também um pouco sobre a Grécia. Pois é, nós vamos falar um pouco como era a realidade dos meninos na cidade-estado de Atenas e na cidade-estado de Esparta, na Grécia. Como é que era na Grécia? A Esparta era uma cidade-estado onde se respirava guerra. Então, desde muito cedo, as crianças, né? Os meninos, principalmente aos sete anos, eles eram entregues, né? Para as escolas, onde começava muito cedo, passava o dia estudando. Mas, eles também tinham técnicas, eles tinham aula para a luta. Eles só voltavam para a guerra, né? Para ir para a guerra, né? Eles só voltavam para casa adultos, quando estivesse pronto realmente. Pronto, ele já está pronto para a batalha. Então, eles voltavam para casa. Voltavam para casa. Já as mulheres em Esparta, não. As mulheres em Esparta faziam o quê? Elas ficavam em casa, aprendendo técnicas, realmente, como cuidar de uma casa. E, professor, e como era na cidade de Atenas? Como é que era? Assim como em Esparta, em Atenas também os meninos tinham mais direitos, né? Espartas eram muito rigorosos com as crianças. Em Atenas, também eram rigorosos os meninos, tinham acesso à educação para a lei. Só que eles também, eles não eram só pragués. Eles poderiam recitar, eles aprendiam a ler, podiam recitar versos. Eles iam para o teatro, né? Tanto é que a Grécia, o Beis, o teatro também. Então, a partir dali, eles poderiam fazer várias coisas, os meninos. Já as meninas, não. As meninas, elas ficavam em casa aprendendo tricô, técnicas, como cuidar de casa, como aprender cozinhar. Então, naquela época, as meninas não tinham todos os direitos que os meninos tinham. Os meninos tinham direito à escola, a estudar, a aprender várias casas, a cantar, a recitar, a recitar a veste, entre outras coisas que eles queriam fazer para o teatro. As meninas ficavam em casa, cuidando, realmente, aprendendo como se tornar mulheres mimosas, mulheres prendadas para os seus maridos. Pois é, meu quinto ano, essa foi nossa aula de história. E para o quarto ano, nós temos atividade na página 97. E para o quinto ano, na página 95. Então, essa foi nossa aula. Então, Deus abençoe e até a próxima aula. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto